Música Foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União as notas do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. As notas foram atribuídas aos cursos superiores e também às instituições de ensino superior. O exame avalia a qualidade dessas unidades de ensino e também o rendimento dos alunos de cursos de graduação em relação ao conteúdo programático aprendido nos cursos em que estão matriculados. O exame é obrigatório para os alunos selecionados e também condição indispensável para a emissão do histórico escolar. Ao todo, foram divulgados três indicadores do ENAD relativos ao ano de 2013. Para consultá-los, acesse o site do INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De Brasília, Daniela Almeida. Música